A CIDADE NO BRASIL Quando você sorri, teu sorriso é um sorriso bonito, saudável, tua autoestima vai lá pra cima, não é assim? Nossa, e contagia, né? Contagia quem tá em volta de você e todo o seu dia faz diferença. E nós da Clínica Conceito tá aqui se dedicando pra deixar o teu sorriso mais bonito, mais saudável. Sempre pensando em você, a Conceito Odontologia possui uma dedicada equipe de profissionais que está sempre ao seu lado. Desde o pré-atendimento até o tratamento completo. Não deixe o tempo apagar o seu sorriso. Venha para a Conceito Odontologia. Os melhores tratamentos dentários. Restauração, implante, aparelhos ortodônticos, próteses, clareamento a laser e tratamento de canal. Conceito Odontologia. Sorria com saúde. Cascavel Toledo Foz do Iguaçu. Mais de... De uma hora e meia na geladeira. Vem aqui, ó. A receita, que é a terceirizada, nós pedimos pra deixar 30 minutos na geladeira. Deixamos mole. Deixamos uma hora mole. Deixamos três horas. Não mudou muito. Então, nós mudamos a receita. Porque é o seguinte. Produtos de altíssima qualidade. E como nós jogamos com a verdade. E outra. Eu sei que nós temos seguidores. Tem pessoas que... Centenas de pessoas fazem as nossas receitas. Agora, eu acomodo as minhas maravilhas, as minhas bolachinhas. Fica mais fácil. Tá bem gelado. Ficou horas na geladeira. Olha que delícia. Aí pode sujar um pouco a mão, não tem problema. Nós vamos comer mesmo. Olha, sabe que ficou muito interessante essa... Agora, a nossa criação. Porque até agora, nós estamos terceirizando a ideia e essa delícia também. E aí... Finalizamos, ó. Porque é o seguinte. Produtos de qualidade é outro papo. Eu estou usando um leite condensado de boa qualidade. Ótima qualidade. Usei um achocolatado também, de muito boa qualidade. E leite em pó de qualidade. Quer dizer, você quer o quê? Sabe? Você quer o quê? Então, o nosso desejo é não faltar comida. Não faltar bebida. Mas não desperdiçar. Essa foi uma prova para nós testarmos antes as nossas receitas. Eu testei de todas as receitas. Eu deixei de testar algumas. Essa foi uma delas e aí não deu certo. Mas de qualquer forma, sabe? Acabamos de acertar uma nova receita. Então, muito obrigado. Mas eu tenho uma coisa para fazer aqui que vai ficar mais legal aí. Então, espera aí. Agora nós estamos enfeitando o pavão. Como o nosso gelado foi feito com o chocolate branco e o preto, agora nós finalizamos essa maravilha com o chocolate granulado preto e branco. Beleza? Olha só. Muito obrigado pela atenção. Sabe? E eu estou louco para comer, mas eu não vou comer no ar porque eu estou engordando muito, rapaz. Daí sigam falando que eu estou engordando. Fica com Deus aí. Muito obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Pitadas do Tempero. Oferecimento. Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias Laser Catarata Retina. Soluções em oftalmologia. Mufatão. O Super do Coração. Neva Westside e Canceli. Tilápias Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família. Temper Bom. Alhos e Temperos. O acerto da boa comida. O tempero parceiro da dona de casa. Tchau. Abertura